Ministro Aldo Rebelo, vamos agora a vitória no Espírito Santo, conversar com a rádio Rede Sinsate. José Roberto, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Aldo Rebelo. Ministro, muita conversa acontece sobre as obras, muita conversa sobre FIFA, inspeção, muita conversa sobre comitê organizador. Se acontecer alguma coisa que comprometa a Copa, o que acontecerá com o Brasil perante a FIFA? Enfim, a Copa corre perigo ou não no Brasil? Eu não levo em conta essa hipótese. Não trabalho, portanto, com a hipótese da Copa do Mundo correr qualquer tipo de risco no Brasil. Não há esse ambiente, esse estado de espírito. A última vez que estive em Vitória, com o governador Casagrande, com o prefeito de Vitória, prefeitos das cidades vizinhas de Vila Velha, entre outras, o que eu vi foi um empenho muito grande na construção do estádio, a valorização dos equipamentos de esporte de alto rendimento no Espírito Santo, e mesmo sem ser sede da Copa do Mundo e sem ser sede das Olimpíadas, eu vi o estado plenamente sintonizado com o espírito olímpico e com o espírito da Copa do Mundo. Um grande entusiasmo. O Espírito Santo sediará, aliás, o seminário sobre a Copa do Mundo. Por esses dias, recebi um convite pessoal do governador Casagrande. Portanto, eu acho que não podemos trabalhar com uma hipótese tão fantasiosa, tão improvável e tão inverossímil como essa do Brasil ter algum problema que inviabilize a Copa do Mundo entre nós.